Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sempre me pedem pra dar dicas de exercícios, do que eu faço pra manter o corpo, hoje eu tô passando pra dar uma dica muito legal, que é um suplemento que eu tô tomando e que eu tô vendo muita diferença, que é o NoPeso. É um suplemento nutricional natural em cápsulas, ele ajuda na perca de peso, na saciedade, ajuda a controlar o intestino, fazer o intestino funcionar bem, que o meu é terrível. Eu tô tomando já tem algum tempo e tô vendo uma diferença. Esse shortinho aqui, ó, ele entrava com uma certa dificuldade e ele ficava bem apertado. Agora ele tá, ó, larguinho. Por isso que eu resolvi dividir isso com vocês. E o NoPeso está com o desafio dos 90 dias, que é você tomar todo dia uma cápsula de manhã, ter uma alimentação saudável, é claro, fazer exercício. Se no final dos 90 dias você não vê nenhum resultado no seu corpo, nem na balança, ele devolve o seu dinheiro de volta. E tem mais, hein? Na compra de três NoPeso você só paga dois. E se colocar meu nome, prefreitas, no cupom de desconto, você ainda ganha 10% de desconto. Então não perde tempo, que é por tempo ilimitado. Ai, Thiago, fala. Fala, 98%. Fala, fala, fala. Deixa eu ver a cara dele. De ser um escroto. Ah, entendi. Escrotidão. Entendi. Ah, cagar você, vai. Tchau. Tchau.